Como voltar a correr depois de engordar? Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais um conteúdo sobre corrida inteligente Pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube O papo de hoje é pra você que ganhou alguns quilos, tá bom? Tá com desejo de voltar a corrida, tá com desejo de ter consistência de novo nas corridas, tá certo? Mas você não sabe como iniciar, você não sabe como dar o primeiro passo dentro desse processo A linha de treino, você não sabe qual linha seguir Então assim, fica comigo até o final Eu vou te mostrar quatro passos que são essenciais dentro desse reinício Pra que você possa dominar a corrida de novo, tá bom? Quero te falar que o quarto passo eu vou te mostrar uma estratégia secreta Que eu utilizo com meus alunos de consultoria online Então fica comigo até o final do vídeo porque vai valer muito a pena E se você já gostou do tema, se você sabe que esses passos vão te ajudar Já deixa aqui o like, tá bom? Se inscreve no canal caso não seja inscrito E compartilha esse vídeo naquele seu grupo lá da corrida O grupo de WhatsApp aí pra que mais pessoas possam conferir esse conteúdo Agora chega de enrolação, vamos pro que interessa Vamos pro conteúdo de fato E o primeiro passo que eu quero te falar Você que engordou, mas quer voltar a treinar com consistência, corrida de rua Você precisa entender que você vai reiniciar o processo Como eu disse, em algum momento de sua vida você já correu, tá bom? Seja um ano atrás, seja alguns meses atrás Só que assim, nesse reinício Você vai precisar entender que aquele peixe que você corria Que aquela distância que você dominava Talvez aquele percurso que você corria Talvez você não volte dominando todos esses pontos Você vai ter que dar um passo atrás, tá bom? Entender que vai de fato reiniciar o processo E assim, todo o seu processo de treino ele vai ser outro Como eu disse, no quarto passo a gente vai conversar de forma mais específica Eu vou te dar um exemplo de um treino que você pode estar aplicando, tá bom? Onde vai clarear melhor essa ideia pra você Agora entenda que nesse primeiro momento você vai ter que reiniciar o processo Esquece aquele patamar que você vinha dominando anteriormente, beleza? No segundo passo, você tem que entender os pilares dentro desse novo treinamento Que seriam três Mobilidade articular Fortalecimento, né? Os exercícios E os exercícios educativos O que é que eu quero falar com isso? Como você ganhou um pouco de peso Ter um corpo, né? Onde as articulações executam todas as funções que ela deve fazer Seja de mobilidade ou de estabilidade Ter um corpo assim, móvel Um corpo integrado Vai te ajudar e muito A diminuir o risco de lesões E a ter mais eficiência no ato da corrida Então assim, executar exercícios de mobilidade articular Tá bom? Preparar, alongar bem seu corpo Sempre que possível Executar também rotinas de mobilidade articular Mesmo que não seja no dia do treino Vai te ajudar e muito Nesse reinício do processo Beleza? Os exercícios de fortalecimento Eles são imprecedíveis Pra deixar sua base de treino forte Então lembre o seguinte Você vai iniciar o processo Só que a cada semana, por exemplo Você vai ter que progredir Você vai ter progressão na intensidade Na carga do seu treino Então ter uma base de treino forte É imprecedível pra você Então executar os exercícios de fortalecimento Pra que você possa cada vez mais Treinar de forma intensa E não se lesionar É também um ponto muito importante Um dos pilares desse novo processo de treino Dentro da corrida pra você E por último Os educativos de corrida Que juntando todos esses três aqui Vai te dar mais eficiência Como eu já falei No ato de correr Então você vai ali Pouco a pouco Melhorando o seu fôlego A sua respiração Melhorando o seu condicionamento Só que assim Seu corpo vai estar desempenhando Da melhor forma possível Assim Na biomecânica Mais perfeita Que ele pode correr Seria basicamente isso Esse segundo passo Tá bom? Então tenha sempre Esses três pontos Dentro do seu processo de treino Certinho? O terceiro passo Nós vamos falar sobre Organização e constância Quanto mais consistente Você for nos treinos de corrida Nesse reinício Você que ganhou aí Uns quilinhos a mais E quer voltar a correr Vai ser bacana Pra que seu corpo Sempre esteja ali Saindo da zona de conforto E também sua mente Entenda Que assim Seu corpo precisa Sua mente precisa Daquele dia a dia Daquele processo ali Pra que ela possa evoluir Não adianta nada Você tem ali Um programa de treino Pra seguir Aí você treina uma semana Passa a outra semana Sem treinar Tá bom? Volta a treinar Só na terceira semana Por exemplo Não Se organiza Organiza a sua rotina Abre um horário Na sua agenda Pra você treinar Destina aquilo ali Pra você cuidar Da sua saúde Pra você colocar Os seus treinos de corrida Se você vai treinar Três vezes na semana Quatro vezes na semana Isso fica a seu critério Agora sim Coloque né Abre uma brecha De dias que realmente Você pode cumprir E lembre-se Que organização E constância É que vai fazer Você evoluir Certinho? Sem isso daqui Também Você não consegue Como eu disse Não adianta nada Você planeja ali Quatro treinos Pra semana Você faz o primeiro treino Procrastina dois Não executa dois Aí vai treinar Só no final da semana Por exemplo Não Seu corpo precisa Dessa consistência E quanto mais Assim Consistente você for É sinal que você está acertando Nesse ponto da organização Fique ligado nisso E aqui No quarto passo Nós entramos Numa estratégia de treino Como eu falei No início do vídeo Que eu aplico Com os meus alunos De consultoria online Certinho? Então assim Eu tenho um programa Totalmente exclusivo Pra pessoas Que estão reiniciando Na corrida Que estão também Nessa situação De sobrepeso E querem voltar a correr Tá? E eu chamo Essa estratégia De treino turbo Beleza? Eu vou te dar Um exemplo aqui E diante desse exemplo A gente vai passear Por alguns outros pontos Pra que você entenda Na prática Como isso vai acontecer Primeira coisa Só relembrando Lembra que você vai ter Que reiniciar o processo Então antes Quando você treinava Por exemplo Você já poderia estar Correndo 40 minutos De forma contínua Como você ficou parado Por um tempo E ganhou um pouco Mais de peso Nesse reinício Nós vamos combinar Na parte principal Do seu treino Trecho de corrida Com trecho de caminhada Então o que seria Um treino Três minutos De corrida leve Mais cinco minutos Caminhando moderado Tá bom? Isso é um bloco E aí eu coloquei Nesse exemplo de treino Que você vai fazer Quatro blocos desses Então Correu três minutos Pega um reloginho Ali bem básico Não precisa de nada especial Ou no cronômetro Do celular Dá pra marcar também Correu três minutos Caminha cinco Aqui na caminhada Você vai respirar bastante Botar uma caminhada Ali no ritmo moderado Mas que assim Você possa respirar Você possa descansar Aqui um pouquinho O seu corpo Pra que você volte A repetir a corrida Até formar os quatro blocos Só que não para por aí Como eu disse É uma estratégia De treino turbo É uma estratégia especial Quando você termina Esses quatro blocos O que é que você já faz Em seguida? Vamos supor que você Pegou e executou Isso daqui No seu condomínio Então você saiu Executou Os três minutos De corrida Cinco minutos De caminhada Por quatro vezes Voltou pra sua casa Chegou na frente De sua casa Na sua garagem Por exemplo Você pode fazer Corrida levando calcanhar É um exercício Tá bom? Por 30 segundos Depois você vai E faz um apoio E o apoio Eu coloquei ele adaptado E entra nesse ponto Do fortalecimento Como eu disse Você está com um pouco De sobrepeso Então é preciso adaptar Alguns exercícios Essa corrida Levando calcanhar É algo bem tranquilo De fazer Tá bom? Mas o apoio Talvez você não consiga Executar Aquele apoio Com todo o corpo Lembrando o seguinte Todos os exercícios Que eu coloquei aqui Aqui no canal Tem vídeo Onde eu explico De forma detalhada E eu mostro Inclusive Essas variações Certinho? Então você vai fazer Um apoio ali Colocando o joelho No chão Então você apoia O joelho no chão E você vai empurrar O chão Que a gente chama de apoio Com a mão Por 8 vezes Beleza? E por último Para fechar Esse complemento Do seu treino Você vai fazer A prancha frontal Para trabalhar O seu pilar de sustentação O seu abdômen Deixar o seu abdômen Forte Mais um ponto Aqui dentro do fortalecimento Por 30 segundos E aí você vai executar Esses 3 exercícios Em sequência Por 4 vezes Descansando Dois minutos Entre eles Então Observe o seguinte Não somente Você vai correr Ou caminhar Você vai combinar Esse estímulo Com os exercícios De fortalecimento Que eu falei Para você aqui No passo 2 Que é imprecidível Você fazer Tanto assim Para você ter Uma base de treino Sólida Como também Para você ficar Livre de lesões Entendeu? E assim galera Muitas pessoas Quando tentam Voltar a correr Elas querem insistir Só no ponto Da corrida A pessoa pensa assim Poxa Antes eu corria 40 minutos Eu dei esse exemplo Aqui no vídeo Eu vou tentar correr Agora 20 minutos E aí ela começa a correr Chega ali no décimo minuto Ela já está muito ofegante Respiração muito complicada E ela caminha E ela quebra E acha que foi Porque assim Eu não dormi bem Eu não estou com um tênis bacana Eu não me alimentei bem Eu não fiz um pré-treino Ali bacana Quando na verdade É a estratégia de treino Que ela está pecando E pode ser até Que ela volte A correr Seguindo essa linha de treino Só que ela vai demorar Muito mais Lembra do seguinte Para você que está Voltando a correr Você tem que combinar Os estímulos Para tirar de fato Seu corpo Da zona de conforto É isso Que com consistência E organização Tanto no treino Quanto na sua rotina Vai fazer você evoluir De uma forma mais rápida Só que assim Evoluir também Tendo uma base legal Como eu falei Com o corpo forte Com o seu corpo Trabalhado Bem na questão da mobilidade Com o máximo de eficiência Dentro do ato de correr Tá bom? E aí só um ponto Que eu falei aqui E é muito importante Antes de você iniciar Esse treino Você pode escolher ali Três Quatro exercícios de mobilidade E estar executando Para já estar trabalhando Esse ponto da mobilidade E também aquecendo O seu corpo Tá bom? Aquecendo e alongando Antes desse treino aqui Então assim Isso daqui é um exemplo É claro que isso Precisa dos ajustes Talvez hoje você não consiga Correr por três minutos Então você tem que fazer Dois minutos Talvez três minutos Para você seja pouco Você já corra A gente pode aumentar Para cinco E diminuir o tempo Da caminhada Entendeu? Talvez você Não consiga executar O apoio adaptado A gente tenha que trocar Esse exercício Por outro exercício Tá bom? Mas lembra do seguinte Isso daqui É totalmente adaptado A sua realidade Aquilo que você pode fazer Mas a estrutura O esqueleto Dessa estratégia de treino É o que você deve seguir Para estar evoluindo Nesse reinício E você que está Com um pouco mais de sobrepeso E está voltando a correr aí O que você corria anteriormente Tá bom? Espero que você tenha entendido Os quatro passos Se ficou alguma dúvida Pode deixar nos comentários Vou ter o maior prazer Em ler E te responder E para fechar Eu quero te falar o seguinte Eu tenho um acompanhamento online Como eu falei aqui no vídeo Tá bom? Um programa específico Para você que está nessa situação De sobrepeso Mas quer voltar a correr Clicando no primeiro link Da descrição Você vai falar diretamente Comigo no meu WhatsApp Tá bom? Você vai passar lá Qual é a sua dificuldade O que é que você corria antes Como você está treinando hoje E eu vou montar O melhor programa de treino Para você Beleza? E se você ficou Até o final mesmo do vídeo Me chama lá Porque eu vou dar um desconto Para as cinco primeiras pessoas Um desconto bem bacana Da mensalidade Da minha assessoria esportiva Tá bom? Da minha assessoria de corrida Para você que me chamar Por esse vídeo Manda lá a mensagem Fala Rafael Eu vim pelo vídeo Lá do YouTube Sobre Volte com tudo E aí Qual é o desconto Que você pode dar para mim? Me chama Porque a gente vai organizar A melhor estratégia de treino Para você Para você voar novamente Nas corridas E com desconto Pagando menos Beleza? Valeu! Tchau